Música Salve, salve galera ligada na TVE, está começando o radar na sua telinha, seja pelo nosso sinal digital, seja pela internet. É só acessar tve.com.br, clicar na aba TV ao vivo e nos conferir em seu computador ou dispositivo móvel. E no programa de hoje vamos ter uma entrevista para falar de mais uma edição do Som Cine lá no Vila Flores. Vamos passar também uma agenda com os eventos que rolam de hoje até domingo. E para fazer a trilha sonora desta tarde está conosco a banda Alanta. Vamos de som? E para fazer a trilha sonora. Se deságua no meu peito vai dar pé, vai dar pé, vai sair de seu desterro, bota fé, bota fé. É com água venta que se faz uma arrasta pé, outra hora menina, hoje vem cá e faz-se mulher. Apaga o fogo, tira o sono do meu peito, faz descopo, deixa turbo e pouco torto. Mas talvez até... Eu sei que aqui não vai mais dar, mas eu não sei como largar, como se vai pra alguém me escutar. É com água venta que vem até domingo. Esgoto e saio a passos largos sem ter rota Medo de gente, medo de ser Feliz que eu não queria sem sofrer Tanto quanto eu só me oferecer Não se desvijarem tanto É pra mim que eu canto, não pra você Eu sei que aqui não pode mais dar Mas eu não sei como largar E como se faz pra alguém me escutar E pensar que vai dar se tu for me esperar Não vou te atrasar, te desmachar Pensar se vai me aguardar E aí E aí E aí E aí Aí a banda Alanta fazendo a nossa trilha sonora Daqui a pouco a gente conversa com essa galera No sábado agora, dia 30, rola a terceira edição do Som Cine Uma iniciativa que junta música e cinema O evento vai acontecer no Vila Flores, no quarto distrito E pra falar sobre ele, estão aqui conosco Márcio Machado e a Eliege Biasotos Tudo bom, pessoal? Tudo O que vocês podem nos contar, assim, de como surgiu a ideia desse evento? Então, o Som Cine, ele faz parte de um programa de ações Chamado Vila Flores, uma experiência aberta A gente vai esse ano pra segunda edição É um edital que a gente foi contemplado pelo Fundo de Apoio à Cultura Do Governo do Estado Que vai realizar uma série de ações gratuitas Até junho desse ano Então a gente inaugura esse programa no sábado com o Som Cine A ideia do Som Cine foi misturar as linguagens de cinema, música e audiovisual Nas diversas formas variadas, sem ter muitas limitações E cada edição a gente procura buscar misturar bem Claro, e quais as programações pra essa terceira edição? Então, essa terceira edição a gente tem na abertura com o filme Highway 61 De Chicago, New Orleans Do guitarrista Fernando Noronha Que teve fazendo esse trajeto Falando sobre os principais lugares E a diferença do tipo de blues que é tocado em cada região Depois a gente tem Caetano Brás Que é um projeto incrível, imperdível Que são temas... O pessoal mergulhou com novos arranjos dentro da obra do Caetano Veloso Num formato de mini-orquestra Com projeções da Jana Castaldi Vai estar muito lindo Depois do Caetano Brás A gente coloca uma edição A gente tá vendo, desculpa, a ilustra da orquestra, né? Do Caetano Brás É lindo Esse projeto é demais, é imperdível E depois a gente tem um capítulo do Projeto Gema Com o guitarreiro Luiz Wagner Contando um pouco da história da vida dele Que também ele vai estar presente lá pra abrir e falar um pouquinho E a gente encerra com o Reverba Trio Que é um projeto que toca as trilhas Por um punhado de trilhas Tocando trilhas ao vivo De cinema, de filmes Que marcaram a história Então eu acho que vai ser bem interessante E as outras duas edições, como é que foram? Como é que o público recebeu? Foi incrível A primeira edição foi bem no início do Vila Flores Foi uma... Na verdade, uma experiência bem... De improviso, assim Foi em 2013 Então foi muito legal Foi com a banda... Com a Myla Hardy O Matt and Biodogs E com a projeção do filme e documentário Do Argus Montenegro Um grande baterista aqui de Porto Alegre Que já faleceu Um documentário que conta a história dele A segunda edição foi com The Brothers Orchestra Que abriu Com 20 músicos no palco Foi uma noite de lua cheia Estava maravilhoso E aí teve também Um curta-metragem Que passou no Festival de Cinema de Gramado Bandidos Desalmados Com trilha sonora ao vivo Da Dancia Délique E... É, foi isso E encerrando com um documentário Sobre o Bully Bully Um mestre repentista De um programa A série do Canal Brasil Brasil Visceral Claro E o Vila Flores também vai Vai se apresentar Com uma nova identidade visual Nesse evento Sim A ideia é no sábado A gente já lançar Então esse programa de ações Junto com a nossa nova Identidade visual Na quarta-feira A gente vai lançar Uma residência artística Para artistas visuais Do estado do Rio Grande do Sul Para desenvolverem Algum trabalho inédito Que trabalhe com outras linguagens Além das artes visuais E vai receber uma bolsa De dois mil reais Então na quarta-feira A gente tem esse lançamento ainda E aí a gente segue Para uma série de ações Com oficinas Visitas guiadas E outras atividades artísticas E uma nova galeria também No Vila Flores Sim No sábado também A gente inaugura A Galeria Terra Que é um projeto Dos dois artistas O Jackson Brum E o Kelvin Kolbik Eles vão abrir Uma galeria Nesse novo espaço deles Que fica dentro Do Vila Flores E vão estar Com uma exposição Junto com outros artistas Convidados no galpão Também aberto ao público Bacana E para o pessoal Que quer saber mais informações Tem contatos no Facebook Na internet Sim O nosso site É Vilaflores.net Já tem um evento No Facebook Tanto da galeria Quanto do Som Cine E podem curtir lá A nossa página No Insta Ou no Face Que está sempre Atualizada Com essas novidades Bacana Então Muito obrigada Pela entrevista Obrigada pelo espaço Obrigada pela oportunidade Obrigada pela oportunidade Eu brilho, como um para, uma amiga. E o sol Não espanta o frio E te beijar bem E o portal alegre Feito criança Me perdi Em tuas ruas Me escondi Seja feliz Se atracar nesse curto Vai ter mutim Vai ter motivo de sombra Te demolir Te fazer sucumbir Sou tua copa Se você quer um fim Te faço de novo Vai puxar Se você quer um fim Céu inteiro Só contemplar O teu prazer Se você quer um fim Se você quer um fim Vai 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 Ficar tudo bem E o sol Vai O que a gente tem 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 Como é que tu chora? Tocar juntos, ensaiar E a gente viu que as coisas estavam fluindo De uma maneira muito legal A ponto de a gente transformar aquilo Numa coisa mais horizontal Mais conjunta mesmo E aí surgiu a banda E o nome surgiu da onde? Vou deixar o Victor explicar Eu não tinha nenhuma ideia específica Daí eu procurei termos náuticos no Google E achei a lanta Que é tipo a corda que segura a vela O balão Bom, e vocês estão Com um show marcado pra agora Temos com um show marcado agora Dia 6 no Signos E talvez um em breve no oculto Enfim, a gente tinha um show marcado lá E pegou fogo Dois dias antes e cancelamos Então terá também E um single pra ser lançado amanhã Exatamente, na verdade Mais precisamente a meia-noite A meia-noite de hoje Exatamente, estará em todas as plataformas E vai ser lançado virtualmente E vocês estão com um projeto De gravar um disco? Então, na verdade Ele tá gravado Ele tá gravado A gente foi finalizando as músicas aos poucos Tem uma que já tá nas plataformas Inclusive, que é parte 2 Que é a música que a gente vai tocar depois E agora vai entrar essa Que é Dopamina E aí vai entrar uma próxima E aí lá pela metade do ano O disco completo O disco completo Depende Talvez em cassete Tá voltando o cassete Tá voltando Bacana Então pro pessoal que tá em casa Quer conhecer mais da banda Vocês estão nos streamings Na internet Facebook Redes sociais É só procurar no Instagram Alanta Escreve como ler E no Facebook é Alanta Só né Tá na tela aí pra galera Tá, show de bola A gente tá no Spotify No Tidal Em todas essas coisas Mas é Só procurando Pessoal, antes da gente ouvir a música Muito obrigado pela presença de vocês Aqui no palco E antes da gente encerrar então Com a música da Alanta A gente quer parabenizar O nosso colega cinegrafista da TVE Paulo César Rodrigues O SANA Pelo seu aniversário Desejamos muitas felicidades a ele Que tá atrás dessa câmera Do programa de hoje E que tem mais de 30 anos Dedicados à televisão Muitos deles Aqui na TVE O Radar volta amanhã Às 6 da tarde E a gente fica com a Alanta agora Eu não quero saber Escorre o que tu tem pra fazer Nem desses rolês Só zoado pra fazer valer Não vejo esse papo de apoia a cena Não reclamo de ganhar Não me importa com o que tu pensa Sabe de aperta, puja aí Imprensa Tanta onda outra Na essa boca Tanta gente boba Na essa boca Com a mesma boba É lá pra ser melhor Não aguento uma gente chata, cura de voz Por que essa gente que se acha diferente A gente quer me ar de frente Não sou um boy dependente Só passa a flama e sai, só me entende Vem ser que tu entende Pagada de se independente Nós festem! Tô bem na frente As mãos cubanando sem ver Quem sente, se me entende Quem sentiu? Pode um português que é de ser básico Lacre Eu não sei de nós festecer Desse que abraça a aparecer Eu não quero te amarecer 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 Fazer todo mundo ver e perceber Essas coisas finas que vão acontecer É a pra ser melhor Não aguento mais De chata que suja de voz E essa gente que se acha diferente Cada que é Viaja em frente São só os boy-de-feeling Eu não quero te amarecer Eu não quero te amarecer